Hello babies! Prontos para mais matemática? Vamos nós! Hoje nós vamos falar de divisão com fração. Calma! É mais simples do que você imagina. Juro pra você. Nós vimos no vídeo anterior, multiplicação de fração, que eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Pronto! Só isso. A divisão só tem um pouquinho de diferença em relação a isso. Não é uma divisão igual àquela que a gente aprende dos números naturais, não. A divisão de fração é a mais boba que você pode imaginar. Pra poder eu dividir uma fração, eu tenho que multiplicá-la. Mas pra isso ela não vai poder ficar da mesma forma. Olha só! Calma, gente! É bem facinho. Eu tenho aqui, ó. Vou subir um pouquinho pra você ver. Pronto! Eu quero que você fique de olho na divisão de dois inteiros, dividido por um quarto. Beleza? Pronto! Pra eu conseguir essa divisão, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou mexer o mouse, tá? Olha só! Onde o mouse tá? Esquece o resto. Vai direto pra onde o mouse tá. Pra eu poder dividir dois inteiros, dividido por um quarto, eu repito dois inteiros, que é a primeira parte. Tá? O sinal de divisão, eu troco pelo de multiplicação. Então, fica vezes. E uma vez que eu troquei o sinal, eu vou inverter. Botar a minha fração de cabeça pra baixo. Então, o quatro tá embaixo, vai pra cima. E o um que tá aí em cima, vai pra baixo. E eu multiplico como eu aprendi as multiplicações anteriores. No vídeo anterior que eu lancei. Vou multiplicar duas vezes quatro, oito. E eu não tenho nada embaixo. Vezes o imaginário, um. Ficaria, preste atenção, ficaria oito sobre um. Só que um na fração não existe. Então, o oito fica sozinho. Vamos ver outro exemplo. Fração por um número natural. Um quarto dividido por dois. Repito um quarto. Vou botar mais pra cá, ó. Aqui, ó. Repito um quarto. A primeira parte eu boto igualzinha, não mexo. Um quarto. Dividiu? Multiplica. Troquei o sinal de divisão pela multiplicação. E inverti a segunda parte. Que, no caso aqui, é uma fração. Né? No dois, não tava em cima. Agora, ele é denominador. Denominador, né? O numerador fica o um imaginário que tava embaixo. E agora, vai ficar um meio. Tá vendo, ó? Eu inverti. Botei ele de cabeça pra baixo. Tá vendo? O que tá embaixo vai pra cima. E o que tá em cima vai pra baixo. Isso eu só faço na segunda fase. Na segunda parte. Tá bom? Então, aí eu vou multiplicar como eu aprendi antes. Uma vezes um. Um. Quatro vezes dois. Oito. Fica um oitavo. Pronto. Só isso. Olha só. Outro exemplo. Assim pra você ver. Fração dividido por fração. Aqui embaixo tá do mesmo jeito. Ele fez o cancelamento, mas eu não vou fazer o cancelamento. Repete. Três quartos. Certo? Dividir. Trocou por multiplicar. E o oito que tá embaixo vai pra cima. E o um que tá em cima vai pra baixo. Fica três quartos vezes oito sobre um. Aí eu vou multiplicar. Três vezes oito. Vinte e quatro. E vinte e quatro vezes um. Quatro. Então, fica vinte e quatro quartos. Beleza? E você pode até finalizar isso. Como, Tia Lili? Dividindo o numerador pelo denominador. Que termina em seis. Beleza? Tia Lili, eu posso fazer o cancelamento? Pode. Uma vez que você trocou tudo e vai fazer a multiplicação, você pode seguir todas as regras da multiplicação. É bem facinho, gente. Na divisão de uma fração por outra, multiplicamos o primeiro pelo inverso da segunda. Pronto. Simples assim. Vamos ver. Observações. São algumas coisas bem importantes a gente poder verificar. Toda divisão de dois números naturais em que o divisor é diferente de zero, pode ser sobrescrita em forma fracionária. Três dividido por quatro é três quartos. Cinco dividido por oito, cinco oitavos. Seis dividido por sete, seis sétimos. Pronto. Uma expressão com dois sétimos, três quintos, corresponde a... Aí ela diz assim, certo? Ok? Vou botar um pouquinho mais pra cima. Já é praticando. As expressões metade, terça parte, quarta parte, são muito utilizadas e podem ser representadas por... Tá aí? A terça parte, um meio, um terço. A quarta parte, um quarto. Uma parte de um objeto que foi dividido em quatro. Em uma divisão envolvendo um número misto, devemos transformá-lo inicialmente em uma fração imprópria. Qualquer cálculo, seja ele de adição, subtração, multiplicação e agora de divisão, que contenha um número misto. O que é o número misto? É esse aqui, ó. Vou botar lá. Ele tem a parte inteira e a parte fracionária, mas ele representa um número só. Pra eu poder fazer qualquer cálculo com esse número, eu tenho que primeiro transformá-lo em uma fração imprópria. E lá no vídeo, ele mostra como fazer isso. Transformação de número misto em fração imprópria e vice-versa. Tem lá, gente. Pode procurar. Certo? Beleza? Não é facinho? Vamos exercitar? Quanto mais você exercitar, mais fera você vai ficar. Olha só. Vou mostrar um pouquinho do exercício. Viu só? Bem simplesinho. Cheiro pra você. Estuda tabuada, hein, garota? Tchau. Tchau.